Como é que é esse momento? Você ali só observa... Eu estou me lembrando do dia que a gente classificou, carimbou o passaporte para os Estados Unidos. Foi o jogo contra o Uruguai no Maracanã, que nós fizemos uma partida excepcional, daquelas inesquecíveis, uma atuação brilhante. Terminou o jogo e me perguntaram, e agora na Copa? Eu falei, se nós jogarmos como jogamos hoje, a gente ganha a Copa. E foi o que aconteceu. A gente repetiu na Copa aquela produção. E inesquecível. E reencontrar esses jogadores que foram maravilhosos. Uma pressão incrível aqui no Brasil. Sabe como foi a eliminatória? Nunca foi fácil. E eles botaram o coração na frente. E nós classificamos e fomos a Copa, fomos campeões do mundo. Aliás, campeões não. Tetra campeões. Marreira, você consegue dizer qual era a principal virtude, qualidade daquele time? Desculpa, se dá uma palavra só. Primeiro, o óbvio, qualidade técnica. Habilidade. E, segundo, profissionalismo. Homens, caras sérios, obstinados e querendo ganhar. Parreira, como que o senhor vê hoje o trabalho do Dorival Júnior ocupando um cara que já foi do senhor? Gosta do trabalho dele, por enquanto? Praticamente, ele começou agora. E a gente, em futebol e na vida, a gente não deve comparar épocas. Mas continua sendo um trabalho desafiador dirigir a seleção brasileira. Resultado é sempre o número um, o que interessa. Até agora, ele trabalhou muito pouco ainda, mas eu gosto do trabalho dele. E gosto dele, acho ele um bom treinador. Professor, existe algum método, algum segredo que os técnicos da Nova Sapa precisam saber para poder comandar a seleção brasileira? Não, eu acho que a experiência, quando você chega nesse nível, o conhecimento você tem. Experiência e saber lidar com aquela pressão que é incalculável da imprensa, do torcedor. Saber lidar com essas coisas e formar um grupo unido. Foi o que nós conseguimos para 94, na eliminatória e na Copa. Um grupo unido, fortalecido, ganhador e que queria ser campeão. Barrera, já talvez falo milhões de vezes, mas quero perguntar mais uma vez. Qual foi a emoção quando decidiu campeão? Olha, eu só fui chorar a primeira lágrima quando nós voltamos no dia seguinte. O avião ia descer em Recife. Quando ele começou a baixar, o piloto falou assim, olha, tem dois milhões de pessoas na praia da Boa Igreja esperando com vocês. Quando a gente olhou pela janelinha, viu aquelas pessoas, foi quando caiu a primeira lágrima. É uma emoção indescritível ser campeão do mundo com a seleção brasileira, que não ganhava uma Copa, não chegava a final há 24 anos. Então havia uma pressão muito grande. E quando terminou, alegria sim, mas muito mais do que alegria, um alívio. Acabou e infelizmente acabou bem. É uma coisa que fica para sempre, é uma marca. Ser campeão do mundo, poucas pessoas na vida, profissionais tiveram esse privilégio de bater no peito e dizer, eu sou um campeão do mundo. E esses caras foram por merecimento, por dedicação, se empenharam, se entregaram, foram profissionais, foram homens e por isso eu estou aqui sempre agradecendo o que eles foram e o que eles fizeram. Legal, o Ricardo Rocha foi muito importante para a resenha, para o bate-papo. Aqui ele também está contando um monte de história e que nada é verdade, professor? O Ricardo foi uma pessoa importantíssima. Ele só jogou a primeira partida, mas o que ele nos ajudou ao longo da competição, incentivando, encorajando e o tempo todo otimista. Foi fundamental, tenho o maior respeito por ele.